Fala galerinha aí do canal Vitor Bolo, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal aí Hoje eu vou estar preparando aqui uns cupcakes aí, 50 cupcakes aí de casamento Forminha dourada, massa de chocolate, recheio de chocolate Tô aqui colocando esse chocolate aqui, o recheio de chocolate dentro dos nossos cupcakes aqui Tô usando aí o bico 133 da Wilton É um bico pequenininho que fica bem mais fácil de rechear aí nossos cupcakes São 50 unidades e tô eu aqui recheando os nossos cupcakes, galera Hoje eu vou estar mostrando um pouquinho aí sobre nossa produção de cupcakes Que também tem uma saída legal aí que nós vendemos bastante também Mais pra frente eu vou estar ensinando aí vocês que estão fazendo aí a massa Estarem assando, o tempo que fica no forno assando E tô eu aqui preparando aqui já o nosso recheio aqui dos nossos cupcakes Vou eu aqui rechear todos eles primeiro E agora galera eu vou vir passando o chantilly branco Ele vai ser da cor dourada, mas não existe chantilly dourado A gente pinta ele com a bombinha Vem com o pozinho aí da cor dourada e vamos pintar ele com o spray Primeiro eu tô passando aqui o chantilly branco Pra quando jogar o pozinho dourado Venha ficar bem legal e bem bonito Então eu tô preparando aqui os cupcakes aqui Tô vindo por etapa Primeiro eu fiz as massas, coloquei todas elas em cima aqui da nossa mesa Vim com o recheio aí de chocolate Usando o bico 1M E agora eu tô usando, desculpa, usando o bico 133 pra botar o recheio E agora eu tô usando aí o bico 1M da Wilton também Pra tá fazendo essas rosetas aí Aí eu faço tipo um suspiro Eu começo fazendo essa ondinha e subindo com o bico Aí fica tipo um suspirozinho em cima dos nossos cupcakes aí Então eu já venho aqui já praticamente finalizando aí Essa parte de decoração aí com o chantilly Tô usando o chantilly branco Pra depois tá jogando o pozinho dourado aí O nosso spray aí A gente vai tá pintando Aí vai ficar uma cor bem legal aí No final vocês vão ver aí Ficou um trabalho muito bonito Então eu tô terminando aqui Finalizando aqui os nossos cupcakes aí Com o chantilly branco Aí vou passar em todos eles Todos eles vão ser decorados com o chantilly branco E depois eu vou tá jogando o spray Depois, galera, eu vou tá ensinando vocês aí Qual marca também de spray aí que nós usamos Os pozinhos que a gente utiliza aí pra tá decorando nossos bolos Primeiro a gente tá mostrando aí como que é o nosso trabalho Já parte final, né? De decoração e tal Tô eu aí pintando aí com o spray Essa bombinha aí Essa bombinha que o pessoal utiliza bastante Você encontra ela também em casos de confeitaria Que vende produtos para confeitaria Você também encontra Ou pelo Mercado Livre também Você deve conseguir achar aí num preço bem legal aí E tô aí usando aí o pozinho dourado Pra dar um realce bem legal aí em cima dos nossos cupcakes Ali já passando na parte de trás ali dos nossos cupcakes ali Pra ele ficar todo por igual na mesma tonalidade E ficou... vai ficar aí um trabalho bem legal aí, galera O pessoal pede bastante cupcakes aí Fazemos temática, qualquer tema que o pessoal pede aí A gente faz E tô fazendo esse aqui de casamento Eu não vou tá colocando aquelas... os topezinhos em cima Vai ser só ele todo dourado E vamos estar utilizando algumas bolinhas também douradas em cima Então, tô eu finalizando aqui já essa parte aí de... De tá passando o spray Tô passando nele todo Pra pintar ele todinho Pra ele ficar todo por igual mesmo Vai ficar muito bacana o nosso trabalho E aí já praticamente finalizando Tô colocando aí essas bolinhas aí douradas Pra finalizar aí e dar acabamento final ao nosso trabalho aí Ficou muito top, galera, o nosso trabalho Ficou muito top esses cupcakes aí E futuramente também vou tá mostrando aí os temáticos, né Que o pessoal pede pra criança Pede aí os temáticos E nós utilizamos os topezinhos em cima Esse como é pra casamento Nós estamos finalizando aí só com essas bolinhas douradas aí Ficou um trabalho muito maneiro, muito bom mesmo O cliente ficou muito satisfeito após o nosso trabalho Então, galera, muito obrigado aí pela sua presença aí E sejam muito bem-vindos ao nosso canal E breve aí mais vídeos aí Pra você ver como que é o nosso trabalho Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal E um abraço, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau